olá meninas e meninos tudo bem com vocês o vídeo de hoje é um vídeo muito muito legal eu vou abrir a mansão da lol junto com vocês aqui a mansão já está montada não pode ver sem spoilers acompanha o vídeo já deixe seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ative as notificações clicando no sininho e bora lá produção salta a vinheta queria tá eu dentro dessa casa se vocês quiserem que eu faça outros vídeos com a mansão da lol deixem 40 mil likes nesse vídeo e também coloque nos comentários sugestões do que vocês querem que eu faça se vocês querem que eu faça um tour ou uma novelinha ou algo do tipo agora vocês vão acompanhar a emoção de abrir e voltar na casa da lol porque esse comecinho do vídeo eu gravei depois de montar e é claro a gente vai acelerar aí na edição né gente porque senão o vídeo vai ficar com 24 horas então bora lá é claro que a minha mãe vai ajudar né porque imagina montar tudo isso sozinha hoje eu consegui tirar fio adesivo mas é desafio eu não sabia que era desafio de quem tira primeiro então eu só falei eu consegui tirar todas as fitas ah não vai faltar uma pera aí falta uma e o isopor é um isopor gente é um isopor da casa da lol vamos virar lu pera aí eu vou te ajudar assim ó você tira aqui ó aqui ó gente olha o que chegou o caminhão de mudanças ai meu deus que enorme é isso é show delivery entrega especial olhem quem tá aqui dirigindo é o pai da lol dá pra ver a carinha dele de frente ó o pai e a mãe da lol e e essa lol super fofa que eu não sei se é uma big sister ou uma lil sister o caminhão de mudanças vai estacionar aqui ao lado e vamos tirar este papelãozão vamos lá vamos me ajuda aqui por favor puxa ai 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 vai vai uuuh aqui estão as paredes da casa bora montar luluca bora lá então uuuuh tem todas as chaves que nós vamos precisar e os caraculos também e será que a gente vai conseguir pessoal ai desculpa ainda bem que é leve ó ai aqui abri a caixa e são muitas peças muitas muitas e então eu vou procurar aqui o manual de instruções né pra gente montar e quando tiver um pouquinho mais pronta né do que tá eu volto pra mostrar pra vocês a mansão da lol é toda feita de madeira e tem que parafusar algumas coisas por isso que minha mãe tá me ajudando e olhem como já já ficou né gente a gente já colocou as paredes e o chão então por enquanto tá assim pessoal agora a gente vai colocar aqui as paredes de trás aqui a escada o elevador os níveis dos andares acho que vai demorar um pouco pra gente acabar mas bora continuar agora vou pôr a divisória entre a sala e a cozinha gente a casa já tá ficando assim já temos o primeiro andar pronto e o chão do segundo andar pronto também agora a gente vai pôr a parede do segundo andar beleza então gente ai opa maoe maoe nós acabamos de colocar essa parte de baixo aqui que imita uma escada e é muito bem feita né mami e essa aqui é a parte de fora né externa da mansão da nossa lol sim gente olhem que legal aqui tem até as caixas de mudança na porta de casa é mesmo vamos virar esse buraco que tem aqui ó é pra pôr a escada esse aqui é o terceiro andar e olha como eu já tô sumida aqui o heliporto a gente vai pôr o heliporto que é o telhado a montagem tá toda feita olha faltam algumas coisas né que estão no caminhão de mudanças então vamos esperar ele chegar vamos esperar mais um pouquinho que ele tá bem ali ó olícito chegando ver aí deixa eu dar espaço pipí 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 Folgecios vou puxar o caminhão e vamos abri-lo aqui gente que organização tudo marcado qual é cada cômd hunting Esse aqui é o do quarto Banheiro Exterior Eu acho que deve ser janela Essas coisas assim Nossa, artigos diversos Sala de estar O que é esse? É a família que vem na casa da LOL Um cenário A plaquinha dizendo que a casa está à venda Gente, a foto da família está aqui Então eu vou tirar Os adesivos que vem A foto da família que eu não posso mostrar Mais coisas da sala de estar Do closet Meu Deus, quanta coisa Mais coisas do quarto Artigos de cozinha Mais coisas de artigo de cozinha Mais um coisinho do quarto E uma cachona Cai cachona, cai Que é Mais coisas do lado de fora da casa E acabou as coisas do caminhão Caminhão, agora você pode ajudar Outra família que está fazendo a mudança Olhem isso Olhem como ficou Cheio de caixa Tudo bagunçado E a milha aqui É assim mesmo, né? Porque eu também Eu me mudei não faz tanto tempo E minha casa também Ficou uma bagunça Era caixa pra todo lado Você já se mudou? E ficou essa bagunça? Comenta aqui pra eu saber E eu vou começar por esse Outdoors grandão Né? Que São umas coisas do lado de fora da casa Até a fita da caixa de mudança É linda Não, gente Olhem Tem um jornal da LOL A gente não usa jornal velho Pra embalar as coisas de mudança? Olhem esse jornal da LOL Que lindo É a piscina, pessoal Para as Big Sister Para as LOL Big Sister Que são as LOL normal Tem essa piscininha Para as LOL Sister E uma escada Que eu vou pôr nessa, né? Eu vou continuar aqui do lado de fora, pessoal Mais jornal de LOL É a caixinha de areia dos pets E daí tem essa parte aqui Que é um plástico E imita areia E você abre E pode pôr areia dos pets de verdade Mas por enquanto eu vou deixar assim Agora eu vou pôr o cenário aqui em cima Esse lado do cenário é noite E esse é dia Agora eu vou pôr essa grande caixa De artigos diversos Tem essa tampinha Que é um guarda-sol Daí ainda vai vir o cabinho, né? A escada E o elevador Gente, veio o elevador Peraí, mais jornal da LOL Ah, ó Aqui as cerquinhas Que a gente vai pôr ali O nosso terraço tá pronto Tem até gradinha Agora eu vou colocar a escada Pronto Estão protegidas Agora ninguém mais cai da escada Aqui a parte de cima O cabinho Todo colorido, né? A base Pronto Janelas Acho que é assim O espelho do banheiro MC Swag esteve aqui Pronto Agora só falta o elevador Vamos encaixar ele aqui Ui Assim, ó Por cima Encaixou Desceu A gente pega essa peça E encaixa aqui em cima Pra quando o elevador Chegar aqui, ó Bip Ele não sair Fica paradinho Aqui Todas as caixas Estão nos seus cômodos Vamos colocar a casa à venda Montei aqui a base Da nossa placa Pronto Agora vamos colocar a plaquinha de venda Muito fofa, né? Mas Eu não vou colocar Porque a casa já tem dono Donaça Ai, logo vocês vão conhecer essa família Já falei que é uma família Vamos abrir a primeira caixa Esse postezinho Esse banco Uma cadeirinha Gente, eu acho que vou deixar aqui, ó Aqui fora Essas duas bases Ai, adorei essa mesa, pessoal Vou pôr aqui na sala Ai Que fofo, gente É uma luminária E esse aqui Encaixa aqui dentro, ó Peraí Deixa eu encaixar Aê Olhem que fofa essa luminária Ela acende de verdade Linda demais Vou pôr aqui no cantinho Tem esse sofá Todo colorido Que eu amei demais Uma mesinha de centro Muito linda Que imita um mármore Gente, é um globo Ai Lá na caixa O globo Tá Mostrando que ele tá aqui no closet Como é que é o nome disso mesmo? Eu esqueci Velcro Verdade, gente Isso aqui é um velcro Então eu vou apoiar aqui no chão E aqui em cima ele tem tipo um adesivo Que lindo Vamos agora Para as coisas da cozinha Para os artigos de cozinha Virar assim Que fofo, gente É uma geladeira Ai, que linda Tem muito espaço E o freezer O que será que vem aqui, gente? Será que é picolé? Será que é gelo? O que será que é? Ai, que fofo É gelo, pessoal São gelinhos Eu vou pôr ele aqui É claro, né? Gelo é muito essencial Se as LOL Se as LOL Quiserem colocar um gelinho no suco, né? Depois aqui na geladeira A gente pode colar O que quiser Outra caixa de artigos de cozinha Um cadeirão Um cadeirão Olhem que fofo, gente Um cadeirão Para as irmãzinhas mais novas Vieram dois cadeirões Dois Vieram dois cadeirões Para as Lil Sisters Eu vou por aqui A mesinha Ui Ah, é assim, ó Eu acho Não? Eu achei que fosse banquinhos Mas são os pés Para aumentar Daí pode deixar assim Os cadeirões Maior Ou Colocar assim Embaixo mesmo E usar esse aqui Como um banquinho Cozinha pronta Vamos subir no elevador Chegamos Agora estamos aqui No quarto Ai, que fofo É um bercinho Para a Lil Sister Aqui tem o laço Da LOL Diva Amei, pessoal E tem um travesseirinho Que é muito macio E ele é de balanço Uhul Uhul Vamos para a próxima caixa Ai, é uma cama Gente, meu sonho É ter uma cama dessas É uma beliche Calma aí Vamos encaixar aqui É uma beliche, né, gente Super linda Sim Se vocês estão me perguntando Meu sonho é ter uma beliche Mas Por que Que eu quero ter Especificamente essa Porque ela é super linda Super colorida E porque ela tem um Escorrega Sim, gente Ela tem um escorrega E a escadinha Onde será que ela é? Acho que é aqui, né Na lateral Assim O bercinho bem aqui Do ladinho da irmã E agora Vamos pegar as cobertas Vem esses dois travesseiros Super lindos As cobertas Eu vou deixar Olhem que lindas Essas estampas Eu vou deixar as cobertinhas Dobradas Aqui em cima Próxima caixa Que linda É uma penteadeira Nossa, as gafetas abrem Ah, essas também abrem Vou colocá-la aqui no closet Porque eu acho que combina mais Tem uma cadeirinha Linda Agora, já que estamos falando de closet Vamos nele mesmo Ai, que linda, gente É uma arara de roupas Já vem com os cabidinhos E é só você colocar a roupinha Então vamos para o banheiro Eu acho que é a nossa última caixa de mudança Um vaso sanitário Que eu estou muito feliz, pessoal Vocês não vão acreditar Olhem nisso Muito lindo, né? Por que que tem isso, Luluca? Imitação de Dando a Descarga Escutem Fofinho demais Ui, quase que eu pego Fofinho demais, né, gente? Eu vou pôr o vaso sanitário Aonde? Vou pôr ele aqui no cantinho Essa banheira Ela acende uma luz Pro banho ficar mais especial pra LOL Vamos para o terraço Eu coloquei ali Esse guarda-sol Eu vou tirar aqui os pés Dos cadeirões E vou pôr esse banco aqui no terraço E agora O que será que tem aqui, gente? É a família da LOL Pessoal Pessoal, aqui dentro tem a família da LOL Esses são os verdadeiros donos da casa Que fofo Esse é um cartão pra entrar em algum lugar Uma festa, uma balada, alguma coisa assim Ai, que fofo, gente Gente, é uma mochilinha E ela abre E tem muito espaço dentro, né? Eu vou pôr essa mochilinha aqui no closet Vamos continuar Outro pacotinho Ai, que fofo São sapatinhos Nossa, que diferente Eu nunca vi uma LOL com essa roupinha Amei Também vou pôr no closet E depois eu arrumo É um óculos Lindo Próximo Ai, que lindo É uma garrafinha de leite E esse eu tenho que pôr Aqui na cozinha Deve ser tipo um cachecolzinho pro pet Vai ficar aqui O próximo saquinho tem Outro óculos Esse é inteiro rosa Maravilhoso Uma outra garrafinha Que tá escrito POP Amei essas cores Vai ficar aqui do ladinho Agora são os integrantes da família Eu vou começar com a Lil Que linda Vou pôr ela assim na minha mão Porque ela é tão pequenininha Ui Amei Vou pôr a luminária aqui do ladinho dela Porque ela é bebê E ela ainda não dorme Sem uma luzinha acesa Agora eu vou balançar Aqui o bercinho dela Ui, ela tá agitada Agora o pet É um gatinho Deve ser uma gatinha Ela tem um lacinho aqui E um lacinho do outro lado Ela tá brincando aí na caixa de areia Da casa nova Por última Mas não menos importante A Big Sister A irmã mais velha Um, dois, três e já Ai, que linda Ui Amei esse maiozinho dela Pessoal Só agora que eu percebi O cabelo Dos três Das três, né São iguais Ah E como a Big Sister E ali o Sister Estão de maiozinho Vamos colocá-las na piscina A Big Sister Vai ficar nessa piscina maior Que não tem água ainda Mas pode pôr água Pode pôr bolinha Pode pôr orbes Pode pôr o que você quiser E a irmãozinha mais nova Aqui na piscininha rasa E eu não sei dizer O que eu gostei mais Nessa casa Você sabe? Coloque aqui embaixo Nos comentários Eu vou fazer um tour Muito rápido Pra vocês verem Um, dois, três e já Então agora que vocês já viram a casa toda, coloque aqui nos comentários qual foi a parte da casa que você mais gostou e qual foi a LOL que você mais gostou, se foi a Lil, se foi a Big Sister ou se foi o Pet. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yuppie!